Eu julgo que um dos maiores reforços que o Grêmio vai ter para 2023 já está aqui e, a princípio, está em condições para ter uma temporada plena e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Só preciso te lembrar que esse vídeo é um oferecimento de hiper.imports, vai lá em arroba hiper.imports para comprar teu iPhone, teu Xiaomi, vale muito a pena também. Se tu gosta de eSports, segue arroba Izanagi eSports e, claro, faz os teus palpites aí da Copa do Mundo em kto.com, arroba kto underline Brasil. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor aqui na Rádio Pachola. Meu Instagram é elisfmacedo, me segue lá para a gente conversar bastante de Grêmio. E hoje eu quero falar sobre um reforço muito importante para a temporada de 2023, porque a gente está falando tanto de reformulação de elenco. Eu quero muito saber quem é que vai sair, quem é que vai ficar. Essas coisas ainda não estão muito bem definidas. A apresentação do Grêmio é no dia 7 de dezembro. Então, a gente deveria ter um elenco um pouquinho mais encaminhado, ou pelo menos alguma peça já apresentada. Isso ainda não aconteceu, mas eu vou confiar aí no presidente Guerra, de que as coisas vão dar certo no tempo certo. Só fico nessa ansiedade, né, enquanto torcedor gremista. Mas nós temos um reforço que já está aqui e que a princípio está recuperado. Eu estou falando de Ferreirinha. De acordo com uma reportagem da Gaúcha, da GZH, do Marco Souza, Ferreira está plenamente recuperado. Está pronto, está treinando, inclusive, nas férias. Vai se apresentar com o grupo, vai fazer uma boa pré-temporada. O Grêmio, que em 2022 apostou muito nesse jogador, deu a camisa 10 para esse jogador, fez a ampliação do contrato, né. Foi até dezembro de 2024. Ferreira não recebeu nenhuma sondagem para 2023 ainda, ninguém chegou. No início de 2022, o Flamengo estava querendo o Ferreira. Lá em 2021, o Atlanta United estava ali tentando também levar o Ferreira. O Ferreira, inclusive, teve aquela confusão lá de não aparecer em alguns treinamentos, ia se apresentar nos Estados Unidos e tal. Mas o importante é pensar que o Ferreira é um jogador capaz de desequilibrar. Eu acredito que essa nossa Série B de 2022 teria sido um pouquinho menos penosa se o Ferreira tivesse condições de jogo. Entretanto, não teve. Em fevereiro, já no gauchão, ele teve a primeira lesão muscular e daí foi acumulando uma lesão na outra e não conseguiu ajudar. Eu fico com ranço, eu fico chateado enquanto torcedor gremista. Eu gostaria que o Ferreira, no nosso pior momento, tivesse nos ajudado, já que o Grêmio ampliou o seu vínculo, já que o Grêmio deu a camisa 10 para ele e sempre tem esses probleminhas de renovação, sabe? E aí agora o Grêmio confiou nele, mas ele não conseguiu entregar. Ah, foi por lesão? Sim, eu entendo que tenha sido por lesão, não é uma escolha do jogador. Mas isso não tira o fato de que eu fiquei decepcionado e esperava mais dele. Vamos pensar agora em 2023? Precisamos de jogadores que saibam desequilibrar. O Ferreira é esse jogador. Ele é um cara que pega a bola e vai para cima. Ele é o nosso desafogo, a nossa criatividade sempre quando ele está em campo. Não se enganem, ele não é da prateleira do Pepe, ele não é da prateleira do Everton Cebolinha. Mas ele é sim muito bom jogador, ele é capaz de resolver partidas. Não vou dizer todas, mas é sim dos pés dele que saem muitos gols que vão poder nos ajudar. E é nisso que eu estou confiando em 2023. E eu estou confiando muito mais nessa capacidade do que ele já me mostrou, sabe? Porque o Ferreira, todas as vezes que esteve com a camisa do Grêmio, sempre teve esses probleminhas de renovação. E eu sempre esperei muito dele dentro de campo. Em algumas ele conseguiu fazer, em outras ele permaneceu apagado. Muito bem por causa do esquema que o Grêmio jogava. Em 2023, ele é o nosso camisa 10. Ele é o nosso jogador mais criativo. Então ele precisa resolver, ele precisa ser o nosso desafogo mesmo. E é nisso que eu estou confiando para 2023, então. Já que o Grêmio está com esse problema de contratação, já que o Grêmio está com menos poder de investimento. Então que os jogadores que estão aqui e que não participaram ativamente desse rebaixamento ou desse processo de Série B. Que eles consigam entrar em campo e jogar. Estou falando disso a respeito do Ferreira. Posso pensar, por exemplo, num Kahneman que jogou pouquíssimo também. Mas que nível Série A, a gente sabe que a régua é extremamente alta. Então esses jogadores vão precisar nos ajudar. Além disso, ainda fico nessa curiosidade sobre quem é que vai sair, quem é que vai ficar desse elenco. Já que a gente precisa de uma mudança de fotografia, a gente precisa de uma oxigenação nesse elenco gremista. E agora eu quero saber a tua opinião. O que tu pensa sobre isso? Tu está ansioso pela volta do Ferreira? Tu confia na capacidade do Ferreira de nos ajudar em 2023? Coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler. E me segue no meu Instagram, LZF Macedo. Se quiser também, segue os meus apoiadores. hiper.imports, KTO Underline Brasil e Izanag Esports.